Mãe de Isabela Nardone dá à luz a uma menina. A mãe de Isabela Nardone, Ana Carolina Oliveira, deu à luz uma menina nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, no Hospital e Maternidade São Luís, em São Paulo. A criança foi batizada de Maria Fernanda. As informações são do portal Metrópolis. A bebê é filha de Ana Carolina com o administrador Vinícius Francomano. Ela é a segunda filha do casal. Eles também são pais de Miguel, de 3 anos. Relembro o caso. Em março de 2008, a menina Isabela foi assassinada, jogada pela janela do quarto dela, no sexto andar de um prédio. O júri que julgou o caso entendeu que os autores do crime foram o pai, Alexandre Nardone, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, condenados a 30 e 26 anos de cadeia, respectivamente. Os dois alegam inocência e a defesa recorre no Supremo Tribunal Federal, o STF. Essa matéria foi retirada do site Isto É. Bom, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. E até o próximo. E aí 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 E aí